Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos relembrar um evento incrível que agitou o final de semana do dia 11 e 12 de novembro aqui em Curitiba. Vamos acompanhar o sexto Curitiba Custom Day realizado no Bosque São Cristóvão em Santa Felicidade. Inclusive, quem me falou do evento foi uma inscrita aqui do canal, a Rose, que mora ali em Campo Largo. Caso você também saiba de algum evento ou queira filmar um carro antigo em Curitiba, região metropolitana, faça como a Rose. É só escrever aqui embaixo nos comentários. Nesse evento houve a exposição de diversos carros antigos customizados. Compareceram vários apaixonados por automóveis clássicos que curtem essa cultura americana do movimento Custom Culture. Não sei se você sabe, mas esse é um termo americano usado para descrever as obras de arte em veículos e motos. A principal característica é valorizar todo o modismo e a cultura daqueles que dirigiram e construíram verdadeiras obras de arte nos Estados Unidos da América, desde a década de 1950 até hoje. Esse movimento que surgiu lá na década de 1950, onde os donos customizavam seus veículos, sem fazer as alterações das principais partes originais, também serviram de exemplo, aqui no Brasil onde seguiram esse mesmo padrão. Aqui nesse evento eu vi vários modelos nesse porte, que representaram muito bem toda essa cultura. Eu pude contemplar toda essa arte que envolve trabalhos em aerógrafos e customização de autos e motos. Também teve muita música que me fizeram retornar no tempo, hein? A trilha sonora do evento foi marcada por incríveis performances de 16 bandas, abrangendo diversos estilos musicais, e a galera vibrou com a energia contagiante de cada apresentação. Eu tive essa oportunidade de mergulhar nessa cultura, então a ideia desse vídeo é trazer um pouco do evento para você que não pôde participar. A paixão pelos clássicos era evidente em cada detalhe, refletindo a dedicação dos participantes em preservar e aprimorar essas máquinas. Foi um modelo melhor que o outro, hein? Uma coisa bem interessante, que além dos veículos antigos customizados, também teve ali o concurso Miss Pinap, uma competição que reuniu mulheres produzidas com maquiagem, cabelos estilosos e tragens retrô de época. Foi uma verdadeira viagem no tempo. Organizado pela Ivem e Genise da PNAPS Curitiba, o concurso não só celebrou a estética vintage, mas também presenteou a vencedora com um prêmio em dinheiro e outros itens. É claro que não posso esquecer também da grande diversidade gastronômica, que também foi um destaque. Nós pudemos experimentar uma variedade de opções, incluindo costela fogo de chão, hambúrgueres suculentos, pastéis deliciosos, petiscos de boteco, espetinhos saborosos, porções irresistíveis e churros para adoçar ainda mais a essa experiência incrível. Mas o Curitiba Custom Day não é apenas sobre carros e entretenimento. O evento também abraçou uma causa nobre e beneficente, promovendo uma ação voltada para crianças em vulnerabilidade social. Com o ingresso solidário, os visitantes que doaram um brinquedo novo ou em bom estado tiveram 50% de desconto na entrada, contribuindo também para essa causa muito nobre. Nesse evento tivemos também essa Ford F100, uma das picapes mais memoráveis do Brasil. Esse modelo surgiu baseado na versão americana e logo fez um grande sucesso por aqui. Esse carro contribuiu e muito para o crescimento do país, pois na década de 70, os veículos comerciais leves eram muito utilizados para o trabalho. Além disso, era preciso veículos que fossem robustos e duráveis, sendo que, nesse caso, a Ford F100 dava conta do recado e garantia muito bem a sua proposta. Também vi no evento o Chevrolet Bel Air, que foi produzido pela montadora entre 1953 e 1975. Esse carro deixou de ser fabricado em 1975, mas foi continuado no Canadá até o ano de 1981. O Bel Air foi um carro conhecido como o símbolo dos anos dourados e foi muito usado em vários filmes do rei do rock e Elvis Presley. Outra presença marcante no evento foi o pessoal da Coi Garage de Curitiba, que representou muito bem essa cultura. A cultura dos cois, uma sigla em inglês que quer dizer KB Over Engine, também se iniciou nos Estados Unidos em meados dos anos 90. Esse termo Coi refere-se à cabine sobre o motor e remete aos primeiros caminhões compostos pela designada frente reta, nos quais, ao invés de terem a motorização na parte frontal, apresentavam o bloco do motor e seus componentes posicionados abaixo do cockpit. Reza a lenda que os primeiros modelos foram fabricados em 1899, embora fossem diferentes dos cois contemporâneos, já que o caminhão não necessariamente possuía uma cabine. No entanto, esses veículos foram os percursores dos cois. E aqui você pode acompanhar um ótimo trabalho em restauração e customização. Atualmente, esses cois das décadas de 1930, 40 e 50 são altamente valorizados por restauradores e colecionadores de carros antigos. Posso até dizer que, na minha humilde opinião, esse caminhão foi uma das maiores atrações do evento. Eu fiquei impressionado com os detalhes. Parece que o carro acabou de sair da loja Zero Kilômetro. Se você perdeu esse evento incrível, não se preocupe. Continue acompanhando nosso canal para mais coberturas de eventos iguais a esse e reviva conosco esses momentos cheios de nostalgia e paixão pela cultura vintage. Tchau! 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 a próxima viagem no tempo.